Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo. É prazer, eu sou a Bia e aqui é o canal Experiências da Bia. Aqui a gente fala como um todo, principalmente sobre experiências. O vídeo de hoje vai falar pra vocês sobre como organizar uma viagem pagando barato. Então, fica comigo nesse vídeo que vocês vão conferir até o final. Então, como eu disse aí no começo, a gente vai mostrar, na verdade eu vou mostrar pra vocês, algumas formas de como encontrar passagem barata, de como encontrar o tipo de viagem, como é que eu faço mais ou menos pra conseguir planejar a minha viagem. E, ponto importante, isso nunca eu consigo definir em um único dia, tá? Eu fico vários dias procurando, monitorando. Minha viagem, na verdade, para a Europa eu demorei algum certo tempo também pra definir e tal. Eu fico monitorando vários dias pra ver se tem alguma queda, se tem algum aumento de valores e tudo. Hoje que eu vou mostrar pra vocês, eu tô aqui com o meu computador hoje, eu vou mostrar pra vocês uma prévia, lógico. Pelo que eu vi, alguns desses valores estão bem próximos mesmo da realidade que eu já costumo ver. E, principalmente, hoje o foco é mostrar pra vocês como é barato viajar dentro da Europa, tá? Basicamente, eu vou mostrar pra vocês companhias low cost. Pra você viajar levando 25 malas, mais cachorro, papagaio e periquito e toda a galera, tá? É uma coisa mais rápida, vamos dizer assim, viagens mais rápidas. Somente com uma bolsinha de... uma mochila, na verdade, né? E aí você pode levar também uma tiracola. E aí, claro, aí você vai comprar passagem pra quantas pessoas for viajar. Quanto a isso, não tem problema. Mas, digo, animais e tal, isso aí já não entra mesmo, tá? Aí, realmente, vai ser só um cheiro. E eu vou mostrar não só um país, pra vocês terem ideia do porquê que as pessoas que moram na Europa viajam tanto e conhecem tantos países. Exatamente por esse motivo. Porque você, estando dentro da Europa, você consegue se locomover muito fácil. Você consegue pegar voos pra qualquer lugar. Lógico, tirando essa parte de, de repente, está hoje com o Covid, está um pouco mais complicado e tudo. Você tem que verificar pra onde você vai, se realmente não tá tendo nenhum problema com a entrada e saída, enfim. Não tendo esse problema, aí não vai ter problema nenhum pra você conseguir viajar internamente dentro da Europa, tá certo? Vamos lá? Vamos pra tela do computador pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui pra vocês a minha tela, pra vocês verem, e aí vocês vão acompanhando. Certo? Vamos lá. Bem, vocês estão aqui na tela do Google, né? Do Google Chrome. E a gente vai digitar aqui, ó. Skyscanner. Esse daqui é o site que eu mais utilizo pra poder fazer buscas de pesquisa de passagem, tá? Tanto das passagens aéreas que eu comprei do Brasil pra cá, quanto para todas as viagens internas na Europa, ele funciona muitíssimo bem. Não sei ainda pra outros lugares, eu acredito que sim, mas eu sei que dentro da Europa, perfeito, tá? Então, eu geralmente uso o Skyscanner.pt, mas por conta da língua portuguesa pra gente poder usar, tá? Vamos lá. Aqui, o aeroporto onde eu estou é em Bari. No momento eu tô na Itália, tá? E a passagem pra onde eu vou, isso já é meio que certeza pra onde eu vou, tá? E até eu já pesquisei anteriormente, então eu já sei mais ou menos os valores, mas depois eu vou mostrar outros países pra vocês terem noção, tá bem? Eu quero ir para Porto, em Portugal, tá certo? Aqui é que tá o grande segredo, tá? Se você selecionar uma data específica, vamos supor, eu tô aqui no dia 3 do 1, hoje que eu tô fazendo a gravação desse vídeo, vamos colocar aqui em que eu quero viajar, não sei, dia 10, semana que vem, tá? E eu quero voltar dia 15, tá bem. Vamos lá, procurar voos. Quero mostrar pra vocês a diferença, tá bem? Então tá, aqui ele tá terminando, mas basicamente o voo mais barato que ele encontrou foi 50 euros, tá? Vou até clicar aqui. O voo mais barato que ele encontrou foi 50 euros, partindo de bairro e na data que eu coloquei lá, dia... Que dia que foi que eu coloquei mesmo? Dia 10 e retornando dia 15. Então, aqui, saindo daqui, daqui pra bairro e pra porto, e de porto pra bairro, tá? Então aqui foi os voos mais baratos que ele encontrou, foi no valor de 50 euros. Então, agora eu quero mostrar pra vocês como se pesquisa e como se encontra a passagem de barato, tá bem? Ó, aqui a gente tá em bar e porto, tô exatamente com os mesmos destinos e origem e destino. O que que a gente vai fazer aqui? Primeiro que eu nunca procuro passagem ida e volta, tá? Eu sempre procuro passagem só de ida e depois eu procuro passagem só de volta. Eu, na verdade, eu coloco aqui só ida, aí depois quando eu vou procurar a volta, eu só troco aqui, ó, de porto pra bairro. Então, agora eu quero ir de bairro pra porto, então eu só troco aqui, então eu procuro passagem só de ida, depois outra só de ida, de um lado... Vocês entenderam, né? Tá? Eu sei que vocês entenderam. Aí, vamos lá. Beleza. Isso aqui tá certo. Aí o que que eu faço? Seleciono a data? Não. Aí é que tá o segredo. Vamos lá. Mês inteiro. Eu vou realmente viajar em janeiro. Então, vamos colocar aqui. O que que vai acontecer? Ele vai me dar todos os valores referentes ao mês de janeiro. Então, isso é muito importante. Você não tem uma data específica pra viajar. Porque muitas vezes, é... O voo não é legal, o preço é mais caro, de repente tem uma escala muito ruim. É... Daqui pro porto, tem... Daqui do aeroporto de Bari até o porto, em Portugal, tem voo direto, que é por volta de três horas, mais ou menos. E eu já peguei aqui em voo com escala e tava dando assim, tipo, quatorze horas, quinze horas, porque ia pra um lugar e depois pro outro e você tinha que ficar dentro do aeroporto parado esperando as de dez a doze horas. Então, é assim, é muito ruim, muito ruim. Então, o mais lógico, se você tem, é essa possibilidade de datas, né? Mas o principal é você conseguir procurar pelo mês inteiro e aí dentro do mês você vai selecionar qual é exatamente o dia que você vai, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, ele mostra os valores mais baratos. Então, eu tinha colocado dia dez, ele veio aqui com vinte e cinco euros e depois pra voltar mais vinte e cinco, né? Que deu aqui, mais ou menos. Depois mais vinte e cinco, então, tava dando cinquenta euros. Agora, olha só, olha o valor do dia treze e do dia quatorze. Olha a diferença. Então, aqui, se eu fosse pagar a ida de quatorze e depois vamos supor que tenha uma volta também de quatorze, eu paguei trinta euros ao invés de cinquenta. Então, isso é muito, muito barato, né? Agora, tem mais uma coisa. A hora que a gente clica na passagem aqui, na data, vamos colocar no dia treze. Encontrar voos. Não, não quero continuar com nada, que eu tô com uma de visitante aqui. Ele ainda vai procurar dentro do site da companhia e ele consegue achar ainda valor mais barato. Então, olha esse valor. Consegui encontrar passagem por oito euros. Sim, você está entendendo bem. Não, não tem mais nenhuma taxa em cima desse valor. Você simplesmente veio pagar oito euros para sair da Itália, que é onde eu estou, na região sul da Itália e ir para Porto. Em Portugal, você vai trocar de país pagando oito euros. Você faz isso, não vai no Brasil? Não faz. Eu duvido que você faça. Você não sai nem de uma cidade para outra. Você não vai nem de São Paulo para o Rio de Janeiro com esse valor. Não vai. E isso são valores comuns, tá? Não é assim uma mega promoção que está acontecendo unicamente nessa data. Não, não é isso não. Isso são valores comuns, tá? Vocês viram que tem outros valores também no meio do mês. Mas esses aqui são valores comuns que você encontra sempre, tá? Voo de promoção na Black Friday eu cheguei a pegar a dois euros. Então, assim, promoção é promoção mesmo. Então, você consegue ver aqui, aí você vai conseguir ver dentro desses voos. Olha só. Três horas e quinze, voo direto, saída de bar dez e cinquenta, chegada no porto treze horas. É a diferença de uma hora aqui, tá? Na Itália a gente está uma hora na frente de Portugal, por isso que dá uma pequena diferença aqui. Três horas, voo direto, perfeito. É isso mesmo que a gente quer, tá? Ó, vocês podem ver que tem outros com escala, tá vendo? Ó, dezesseis horas, vinte e quatro horas, vinte horas. Isso é muito sacrificante você ter que ficar tanto tempo assim no aeroporto. Lógico, se não tem opção, não tem opção, você não tem muito o que fazer. Agora, se você tem opção de ver e ainda é o mais barato, excelente, vai nele. Então, aí o seguinte, o que você tem que se preocupar? Você vai clicar aqui e vocês vão ver quais são as companhias aéreas que estão oferecendo esse trajeto, por esse preço preço e tudo. Ryanair, aqui. Essa é uma das principais companhias de low coast aqui da Europa, tá? E vou falar uma coisa pra vocês. Viajar de low coast não é bem tranquilo, não é o melhor avião, não é a melhor coisa realmente, qualquer um que já viajou pode me falar, pode também colocar aí embaixo na descrição desse vídeo, inclusive se você já viajou de Ryanair, coloca aqui embaixo o que vocês acharam, qual foi a experiência de vocês e deixa o pessoal ficar sabendo também como é que foi. Pra mim, pra mim, não é a melhor experiência da vida, tá? O avião realmente geralmente é menor, não tem telinha pra você ver vídeo, ouve música, enfim, as poltronas não reclinam, você fica sentadinho de pezinha assim, é praticamente um ônibus que voa, mas você não tem nenhum tipo de reclamação, você tá pagando oito euros pra viajar, querido, então assim, vai na boa. Então assim, serviço de bordo não tem, então qualquer coisa que você vai tomar, comer, enfim, é tudo pago, então eles vão te oferecer e se você quiser presta atenção, porque vai ser pago, tá certo? Então, vamos lá, é isso mesmo, oito euros, aí, aqui é que você tem que prestar atenção, tá? Olha só, o que que tá incluso? Bagagem de cabine de quarenta por vinte por vinte e cinco, isso daqui é uma mochila, isso aqui não é mala de, não são malas, tá bem? Então isso daqui é uma mochila, mala de porão? Não, não existe nesse voo, nessa passagem, não existe mala pra você despachar, e um small bag only, então quer dizer que é uma tarifa única para uma bolsa pequena, somente, então você vai levar somente sua mochila e você pode levar uma tiracolo, eu costumo sempre levar uma tiracolo com os meus documentos, alguma coisa eletrônica pra colocar meu celular, enfim, e aí na mochila eu coloco meu computador, porque geralmente eu viajo com meu computador, enfim, e as malas na mochila, tá? Agora, se você quiser viajar com uma mala de cabine e mais uma de dez quilos, a de dez quilos sim, é mala de viagem mesmo, com rodinha, lá, 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 essa sim, essa aqui é uma mala de viagem mesmo, tá? Somente de dez quilos, prestem atenção nas medidas, porque eu tô falando das medidas, se eles acharem que sua mala é muito grande no momento do embarque, eles têm uma caixa, deixa eu fazer porque eu preciso usar as mãos, eles têm uma caixa no momento do embarque, e aí o que que eles fazem, se eles acham que a sua mala tá muito grande, a caixa ela é aberta embaixo, e ela tem todas as medidas iguais estão aqui no site, então o que que eles fazem, eles pegam essa caixa embaixo, ela é aberta, ela vai, eles vão, a sua mala tá aqui, eles vão e vestem a sua mala com essa caixa pra ver se ela realmente tá dentro das medidas, então se você não tiver dentro dessas medidas, eles vão obrigar você despachar essa mala, o que isso quer dizer? que você vai pagar um absurdo pra despachar essa mala, tá? Um absurdo que eu digo assim, é tipo 50 euros, você tá pagando 8 na passagem, você vai pagar 50 euros, e eu não tô brincando, tá? Na hora de você despachar lá no aeroporto, é absurdamente caro, então, respeitem essas medidas certinho, porque se não, você pode ter certeza que você vai se dar mal. Então, se você escolher esse daqui, você consegue levar uma mala de 10 quilos, uma mochila e também a bagagem de... e também uma tiracola, né? Agora, se você quiser uma mala de porão, que eles chamam, que é a mala despachada, aí você pode levar aqui, 20 quilos, mais uma mala na cabine e também uma tiracola, mas aí ele já vai para 38 euros. Então, assim, gente, vocês querem viajar pagando barato? Não leva muita coisa. Vai levar um casaco? Veste o casaco e pronto. Ou qualquer coisa que você tiver um de nylon, amarra ele bem, coloca na mochila e amassa ele bem. Não leve mais de uma mala, senão você não vai pagar barato mesmo. Ah, Bia, mas e se eu for de trem? Vou falar para vocês uma coisa que eu acho, tá? As viagens de trem são lindas, maravilhosas, realmente passam por lugares belíssimos, você consegue apreciar muito mais, usar muito mais as vantagens de uma viagem de trem, realmente é maravilhoso, porém, nunca vai ser tão barata quanto pegar uma companhia low cost, tá? A viagem de trem você vai poder levar sim sua mala, você vai poder sim comer, enfim, e desfrutar de tudo de uma boa viagem, sabe? Realmente, a viagem de trem é maravilhosa, é sim mais barato em alguns momentos, mas eu nunca vi uma tão barata quanto uma de companhia low cost, tá? Posso estar errada, mas nos momentos que eu pesquisei, nos momentos que eu viajei, eu nunca encontrei, talvez em alguma promoção, em alguma coisa possa encontrar, mas geralmente a viagem low cost de avião assim, ela geralmente sai mais barata, tá? Então, isso aqui foi só uma simulação para vocês verem o sentido daqui para o porto, eu vou só fazer mais algumas simulações só para vocês terem ideia e verem que não é somente esse roteiro que fica nesse preço. eu estou aqui em Bari e eu vou querer ir para o sul da Itália, aqui eu estou no sul da Itália, tá? E eu quero ir para o norte da Itália, tem trem? Tem trem, mas olha o valor aqui se eu for para Milão, vou colocar qualquer porque é qualquer aeroporto, tem mais de um aeroporto em Milão, a partir do mês inteiro de janeiro, vamos lá. Ok, vamos lá, olha os valores, mesma coisa, ó, vamos lá, pelo dia 14, né, vamos encontrar voos, mesmo valor, tá vendo? 8 euros, tá vendo só? Bari para Milão, isso eu estou falando dentro do mesmo país, tá? Bari para Milão, 1 hora e 40 de voo, 8 euros também, mesma coisa, tá? Então, vamos para outro país de novo, aqui eu fui para Portugal, vamos colocar aqui Espanha. Eu coloquei bem abrangente, não coloquei a cidade para onde eu fui, eu só coloquei o país e aqui ele vai me falar mais ou menos a média dos valores das passagens de cada uma das das cidades, certo? Então, eu vou aqui, ó, vou para Barcelona, quem não quer conhecer Barcelona, não é mesmo? Vamos lá. Ah, a gente consegue encontrar valores aqui, o mais barato que eu estou vendo acho que é 18, 18, vamos clicar nele, vamos ver se é 18 mesmo ou se ele tem algum outro valor. É isso mesmo, 17 euros. Então, veja, eu estou saindo, aqui tem uma escala, tá vendo? Talvez esse voo não seja o melhor, talvez possa ter algum outro voo mais barato ou até melhor. Aí tem que dar uma procurada aqui, uma vasculhada aqui, tá? Vamos daqui de Bari para Londres. Vamos lá. Reino Unido. Aqui. Olha os valores, gente. Tá vendo que sempre vira em torno desses valores? Não passa de jeito nenhum de 20 euros. Não passa. Ó, vamos lá, de 12 euros. Vamos lá, de sexta-feira, vamos ver se ela encontra voos. Esse é esse valor mesmo. O mais barato. É isso aí. 12 euros. Aqui ele tem uma escala também. complicado que fica 11 horas, né? Mas provavelmente deve ter algum outro que seja menor. Ó, esse daqui já é menor, tá vendo? Tem uma escala também. Isso aqui é muito chato, tá? Isso aqui vocês prestem atenção. Ele tem uma escala, mas ele fala mudar de aeroporto em Milão. O que que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter que fazer uma escala, só que a escala, ele quer que você mude de aeroporto. Então, você vai sair de um, porque em Milão tem mais de um aeroporto. Então, acho que tem três, se eu não me engano. Então, você vai ter que ir até Milão, sair do aeroporto X e ir pro aeroporto Y e desse aeroporto Y que você vai pegar o avião pro outro lugar. Então, toma cuidado. Não é que não pode ser feito. Pode ser feito, mas toma cuidado se a escala realmente é grande. 11 horas. 11 horas, ok, daria tempo pra você fazer isso. Agora, se a escala é curta de duas, três horas, cuidado. Geralmente, isso não dá muito certo, tá? Você vai perder o voo, porque se você pegar, você se atrasar numa fila de embarque pra você pegar sua mala, se você vai se atrasar pra sair do aeroporto, pra achar um Uber, pra chamar um táxi, você pode se dar mal. Então, só presta atenção aqui se realmente esse aqui é grande, tá certo? Gente, esse vídeo vai ficar muito longo, então, eu só vou mostrar aqui pra vocês mesmas a parte de passagens aéreas pra vocês verem que realmente é fácil, é tranquilo, dá pra vocês depois aqui só faz a volta, né? Então, coloco o dia 14, depois você vai colocar aqui eu esqueci de fazer a volta com vocês. então, aqui, então, vocês podem ver que a volta é mais ou menos o mesmo valor, tá? E é isso, é só você voltar e aí pagar mais ou menos esses mesmos valores, tá bem? Ah, e mais um ponto importante que eu acabei esquecendo de falar, pra você não ter mais nenhuma taxa e nem mais uma tarifa sobre as passagens low cost, qualquer coisa eles querem cobrar, sabe? Mas você tem que entrar na linha e na regra deles, né? Então, só pra você não ter mais nenhuma taxa e nenhuma tarifa, você faça o check-in online 24 horas do seu voo. isso te evita pagar qualquer tipo de taxa, tá certo? Se você esperar pra fazer o check-in lá fisicamente no guichê de check-in, você vai ter uma taxa, uma tarifa pra ser paga. Eu não me lembro muito bem quanto era, mas eu lembro que não era muito barato. Então, vai por mim, siga essa dica. deu 24 horas antes do seu voo, entra no site da Ryanair, se for o caso, que você tá comprando por lá, entra no site da Ryanair, clica em cima da sua passagem, vê se não tem nenhuma requisição, se eles não estão pedindo nenhum documento extra, nem nada, e vai lá e clica pra fazer o seu check-in. Se eles estiverem pedindo pra você escolher o assento, veja que não é obrigatório, tá? Se você quiser escolher o assento, provavelmente vai ser pago. Se você não quiser escolher o assento, provavelmente vai ser gratuito. Então, não escolha o assento, depois que todo mundo já tiver com cintos afivelados e tudo, se você for viajar com mais alguém, aí que você vê que realmente já vai levantar voo, aí você troca de lugar, se tiver um lugar vazio, geralmente no final da aeronave é mais vazio, você troca de lugar e vai sentar perto de quem você tá indo viajar. Mas, isso tudo evita você pagar taxa, tá certo? Então, faça o seu check-in 24 horas antes e você acha, hein? Ele já vai te gerar um QR Code da passagem do ticket de entrada e com esse QR Code não precisa passar no guichê de atendimento, é só você já ir direto pra entrada do embarque. Você pega esse QR Code e apresenta e apresenta antes lá de fazer a revista de metal lá, enfim, agora eu esqueci o nome, mas vocês sabem o que é. Antes de fazer isso, é só você apresentar ali o QR Code na maquininha e você já entra direto. Então, assim, é bem fácil e bem prático. E é isso que você vai apresentar também na entrada do embarque do voo, tá certo? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui e depois eu faço o outro com outro com o tema só de hospedagem, tá? Daí eu mostro pra vocês mais ou menos como eu faço pra poder encontrar hospedagens boas também na região pra onde eu tô indo. Então, basicamente, a parte de voos é assim que eu faço e acredito, dá pra viajar muito pagando barato. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. por favor, se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal, isso pra mim é importantíssimo. Dessa forma, o YouTube recomenda meu canal pra outras pessoas, eu consigo levar essa informação pra outras pessoas e ajudar outras pessoas também. Então, pra mim é importantíssimo. Se inscreve nesse canal, compartilha com alguém se você achar interessante e curte o vídeo. Curte porque isso é muito importante pra mim. Tá certo? Gente, é isso. Até mais. Até logo. Um beijo. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!